Olá amiguinhos, aqui quem está falando é a Fada das Cores do canal Brincarte. Hoje eu vou colorir esse desenho lindo da família da porquinha Pepepe. Que cor será que eu vou usar para pintar o carro? Quem adivinha? Deixe aí o seu comentário e o seu like e vamos lá! Música Música Ai pessoal! Eu adoro o colorinho vestidinho da mamãe Pepepe, porque eu adoro a cor laranja. Qual a sua cor favorita? Deixem um comentário dizendo qual a sua cor favorita. Música Agora que a gente já pintou a porquinha Pepepe, o George e a mamãe Pepe, agora nós vamos colorir o carro. Quem acertou qual a cor que eu vou usar? Eu vou usar vermelho e amarelo. Música 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 Nossa! Agora que nós colorimos o carro, o desenho já está quase acabando. Falta só colorir a grama e as nuvens. Fica aí até o final, não perca! Música 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 O desenho está quase acabando. Vou usar minha varinha de condão para mostrar a vocês como ficou o desenho completo. Olha só como ficou bonito. Ah, eu adorei, gente! Olha só, a mamãe Peggy, o George e a porquinha Pepe. Não ficou legal? Se você gostou, dá o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau!